...do Brasil, com países que não assinaram um acordo de limitação de mísseis assinado por 35 países, encabeçado pelos Estados Unidos. Realmente, deputado, a tramitação desse acordo é preocupante, a gente aqui da Fórum vai continuar acompanhando a tramitação dele aqui no Congresso, e vale lembrar que ele foi aprovado no regime de urgência, justamente como uma forma de acelerar a tramitação dele aqui no Congresso Nacional. Então, todos os leitores da Fórum podem ficar tranquilos, que a gente vai continuar essa cobertura, e ela acompanhando até porque tem a questão dos quilombolas também, que é uma demanda importante no Maranhão, que precisa ser atendida, eles invidigam que não seja ampliada a base de Alcântara, então estaremos aqui acompanhando para ver qual vai ser o desfecho em relação a esse acordo. Então, deputado, é só mudando um pouco, saindo dessa pauta de Alcântara e a gente indo para uma outra que repercutiu bastante ontem, porque essa semana polêmica da vez foi essa vontade do governo, essa manifestação que estaria aí nos bastidores de uma volta da CPMF, que no final das contas, ontem, na quarta-feira, acabou na demissão do secretário da Receita, Marco Sintra. E aí, deputado, é o que eu pergunto para o senhor, nesse contexto em que o governo fica quebrando a cabeça, uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, vai mandando constantemente sinais trocados, o senhor acredita que há espaço para aumento de imposto aí no país, como alguns técnicos da equipe do Paulo Guedes vêm sugerindo? Olha, essa questão da CPMF, da volta da CPMF, primeiro nomear o Marco Sintra da Secretaria da Receita, todo mundo sabe o que o Marco Sintra pensa, ele é um histórico defensor do imposto único, o imposto único seria um imposto sobre movimentações financeiras, que substituiria todos os impostos, isso aí foi uma ideia que acabou gerando da CPMF lá atrás, e agora ele volta com a ideia, E o Paulo Guedes também concordava com essa ideia, tanto que o Paulo Guedes quer utilizar a CPMF para substituir a contribuição patronal da Previdência Social. Então, na verdade, eles estão propondo que todos os brasileiros que utilizem qualquer meio monetário paguem a parte patronal da Previdência Social, e acabem zerando, isentando os patrões de darem a sua contribuição para a Previdência. Essa é a questão de fundo. Mas tem uma outra questão, que é o controle sobre a Receita Federal. A Receita Federal está absolutamente descontrolada, investigando parentes e amigos do Bolsonaro. O deputado Hélio Negão, o Flávio Bolsonaro, enfim, um conjunto de personagens, o famoso Queiroz, estão sendo investigados pela Receita. E, evidentemente, o Bolsonaro quer um controle sobre isso. E o então secretário da Receita não conseguiu fazer esse controle, e, no meu modo de ver, esse é um outro motivo importante na sua demissão. Certo. Deputado, mudando de assunto um pouquinho agora, mas ao invés de falar de CPMF, vamos falar de CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que foi instaurada essa semana no Congresso para investigar as fake news durante o período eleitoral. Como todos sabem, a campanha de Jair Bolsonaro foi calcada, foi alicerçada por essa máquina de fake news e que agora pode vir a ser investigada por essa CPMI. Deputado, o senhor acredita que esses trabalhos dessa comissão podem elucidar, de fato, o mecanismo dessas fake news que atuou na campanha e tem atuado ainda em apoio ao governo Bolsonaro? E mais do que isso, quais você acha, o senhor acha, que vão ser os efeitos concretos dessa CPMI, caso se avance mesmo nas investigações dessa fake news? Isso pode abalar o governo? A gente já viu que tem deputado bolsonarista tentando blindar a CPMI, né? É, exatamente. Vamos relembrar aqui, há duas semanas atrás, o Congresso derrubou um veto do Bolsonaro a um aumento de pena para quem se utiliza de fake news em campanhas eleitorais. Então, ele vetou, o Congresso derrubou esse veto. Quem votou pela manutenção do veto foi exatamente o PSL e o novo. Agora, na comissão parlamentar de inquérito, o PSL volta à carga, primeiro tentando uma ação junto aos STF para cancelar a CPMI. Não conseguiram. Depois, fazendo obstrução raivosa na comissão para que a comissão não aprovasse nenhum requerimento de convocação. Também não conseguiram. O mais provável é que eles continuem esse processo de obstrução. Nós vamos ter que ter uma luta muito grande para fazer a CPMI funcionar. E olha só, no meu ponto de vista, nós devemos ali, primeiro, investigar esses canais, né? Google, YouTube, Facebook, o Instagram e até mesmo os aplicativos de conversação, como o WhatsApp e o Telegram, a gente investigar como eles são usados para divulgação e impulsionamento das fake news. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, nós vamos ter que buscar onde estão a origem, onde está, onde estão a origem das fake news. Porque foram usadas fake news na campanha eleitoral, foi usada fake news depois da campanha eleitoral, durante o processo de formação do governo. E agora, as fake news estão sendo usadas não só contra oposição, que é normal, já ficou uma coisa normal, mas até mesmo contra membros do próprio governo. A demissão do Bebiano, a demissão do Cruz, né? E, então, a coisa agora está num outro patamarinho. E quem sabe até essa possível demissão do Moro não esteja sendo impulsionada por fake news. Então, onde está a fonte das fake news? Onde é que ela está agora? Então, isso que nós queremos saber. Tem uma outra questão importante. é a chamada internet profunda. É onde se organizam grupos milicianos, não só milicianos virtuais, milicianos de verdade. A gente viu o caso daqueles meninos que atacaram a escola em Suzano, depois agora no Rio Grande do Sul, e tudo indica que tem uma rede subterrânea funcionando, pilotada pela extrema direita. E, no nosso modo de ver, com participação de elementos bolsonaristas. Então, tudo isso nós vamos buscar investigar nessa CPMI. Muito bem. Vale lembrar que essa CPMI tem uma reunião por semana, ou seja, toda terça-feira. Já me programei aqui para estar acompanhando os debates, do que vai ocorrer. E, como o próprio deputado falou, já foi aprovado alguns requerimentos para os provedores, como o Google, o Instagram, o WhatsApp, apresentarem esses esclarecimentos. Teve, e só para complementar essa questão dos robôs que vêm atuando aí nas redes sociais, a gente deu até uma matéria na Foro mais cedo hoje, que um estudo de dados apontou que boa parte de umas postagens contra o deputado David Miranda foram feitas por robôs. Então, de acordo com essa análise, dos 10 mil usuários monitorados, ou seja, 4.500 tiveram mais de 50% de probabilidade de estarem atuando aí de uma forma automatizada. Então, a gente espera e vai acompanhar que essa CPI aí desvende quem que está usando esse método, essa forma de estar espalhando, pressionando e divulgando fake news nas redes sociais. Jorge, me dá uma licencinha só, antes de você colocar essa sua pergunta, só para dar um recado aqui para quem está nos assistindo, a gente está com alguns erros na nossa transmissão no YouTube, mas no Facebook e no Twitter a transmissão está bacana, está rolando. Então, para quem estiver nos assistindo no YouTube, caso a transmissão caia, dê algum problema como deu agora no começo, é só migrar para o nosso Twitter e Facebook, que lá a transmissão está rolando sem maiores problemas. A gente está, o sistema hoje está nos boicotando aqui, mas pelo menos a gente tem as outras plataformas para o pessoal acompanhar. Desculpa, Jorge, pode prosseguir. Tranquilo, Ivan. Aí, deputado, eu passo para a questão seguinte, porque nessas últimas sessões, como a procuradora-geral, no cargo de PGR, a Raquel Doge alertou, falou no STF que tem que ficar alerta de sinais contra a democracia, aí num recado indireto para essa postura meio autoritária do governo Bolsonaro. Além disso, o que a gente vê aí nesses últimos 45 minutos, no segundo tempo da atuação da procuradora, é que ela vem tirando da gaveta ações contra bolsonaristas. deputado, o senhor enxerga essa postura aí da Doge, agora de saída, que ela estava até um pouco desatenta, ou estava fingindo que não estava vendo essa questão da vaza jato, o que teria motivado ela aí a desarquivar essas ações, a fazer esse alerta aí nos 45 do segundo tempo? Olha, é muito estranho, né? Porque ela, durante todo o período que ela teve aí à frente da Procuradoria-Geral da República, ela nunca tomou nenhuma atitude contra as inúmeras irregularidades provocadas pelo bolsonarismo, provocadas pela Operação Lava Jato. Eu me lembro que nós estivemos, eu, deputado Paulo Pimenta, deputado Vadir Damu, levando à Procuradoria as denúncias do Tacla Duran. Tacla Duran é um ex-executivo do Odebrecht que foi chantageado por membros da Operação Lava Jato. E essa chantagem está documentada, muita coisa foi colocada. Levamos a denúncia a ela. E nada, absolutamente nada foi feito. Agora, na despedida, ela vem aí com o discurso de preservar a democracia. Tudo bem, nós estamos perfeitamente de acordo em preservar a democracia, preservar as instituições. Não há problema nenhum. Mas isso não condiz com o mandato dela à frente da Procuradoria-Geral da República. Só para complementar rapidamente, Ivan, é porque isso chamou até bastante atenção porque havia uma expectativa que o presidente Bolsonaro a reconduzisse. E o presidente, de acordo com as informações que a gente teve aqui em Brasília, é que ele mudou de ideia após alguns procuradores renunciarem ao cargo em virtude da delação do Léo Pinheiro que vetava alguns trechos. Eles ficaram contrariados. Então, o presidente ali mudou de última hora essa escolha do PGR. Então, vale lembrar que mesmo a Raquel Dodge ainda estava numa articulação para ser reconduzida ao cargo, tanto com apoio aqui do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pois é, Jorge. E sobre essa postura aí da Raquel Dodge de saída já da PGR, quem se interessar mais sobre o assunto, a gente divulgou uma matéria na Fórum que tem um compilado aí de ações dela agora de saída. Esses desengavitamentos que ela está fazendo contra bolsonaristas, a gente compilou numa matéria na Fórum que chama Vingança de Raquel Dodge agora nos seus últimos dias como chefe do Ministério Público Federal. Então, quem tiver mais interesse, acessa a Rumi da Fórum que vocês vão achar com facilidade esse link. Depois eu deixo para todo mundo aí também. Bom, a gente já está caminhando aqui, infelizmente, para o final do nosso programa. Tem um tempo meio limitado, mas eu gostaria de colocar essa última pergunta para o deputado Zaratini. É o seguinte, deputado, hoje o PT, seu partido, entrou com uma ação no STF contra os membros da Rafa Jato e essa ação tem como base uma das últimas revelações aí da Rafa Jato, do Intercept Brasil, que mostram que procuradores da Operação Lava Jato, ao vazar aquele áudio do Lula e da Dilma, que tem o Messias, que a Dilma fala sobre o documento para o Lula assinar e tudo mais, essas reportagens da Rafa Jato deixaram explícito que os procuradores tiraram esse áudio de contexto, dando a entender que o ex-presidente Lula quisesse fugir da justiça, que ele quisesse ter foro privilegiado, etc. No entanto, se provou que não é verdade. Todo o contexto mostra que a nomeação do ex-presidente Lula naquela época para ministro-chefe da Casa Civil seria uma forma de o governo se articular e impedir o avanço do impeachment que já estava dando as caras do Congresso. Então, o Lula entraria ali como um articulador. Isso foi provado depois dessas revelações. Então, o PT entrou com essa ação contra essa atitude que o partido considera criminosa dos procuradores da Lava Jato. E o que eu te pergunto, deputado, essa ação foi encaminhada ao STF. Quais são suas expectativas com relação às atitudes que o STF possa vir a tomar com relação aos procuradores da Lava Jato e com relação ao processo do ex-presidente Lula? Olha, o STF passou vários anos se omitindo perante todo tipo de arbitrariedade, de irregularidade da Operação Lava Jato. Todos esses anos, eles deram total liberdade para que Sérgio Moro e a sua trupe lá do Ministério Público fizessem o que fizeram. Autopromoção, desvio de testemunhas, pressão sobre testemunhas, como agora esse último caso em que o ex-executivo do Odebrecht teve a filha perseguida para que ele se entregasse. Enfim, e esse caso aí do Lula, então, é evidente o que aconteceu. Então, o que nós vamos fazer, estamos fazendo, é colocar todo tipo de ação para que permita ao STF uma revisão do seu posicionamento em relação à Lava Jato e que coloque as coisas nos seus devidos lugares. A justiça tem que ser feita nesse país. Não é possível fazer uma perseguição como essa que foi feita contra a Lula e contra muitas outras pessoas da forma que foi feita. O STF tem que botar uma pedra, certo? Um paradeiro nesse tipo de coisa que aconteceu na história do Brasil. Foi lamentável. Pois é. É o que todos nós esperamos, né, deputado? Vamos seguir acompanhando toda essa pressão, né? Está se chegando aí a um cenário meio inevitável, né? Que eles façam alguma coisa. A gente não sabe se vão agir, mas as denúncias seguem avançando, né? E a Lava Jato segue sendo desmoralizada, inclusive diante da opinião pública, né? Que já não apoia mais a operação como apoiava há alguns anos atrás. Isso mostrou o Datafolha e várias outras pesquisas recentes, né? A gente já...